Música Por isso eu vou na casa dela vai, tá me esperando na janela 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 Por isso eu falo, eu vou no meu canal, vou no meu canal, eu tenho o meu canal Nós queremos ficar a janela, vocês vão continuar Aula especial para a galera que está no chão A produção da nossa secretaria de controle do estado Nossa aula especial Aula especial para a galera que está no chão Saiu na tua boca, eu não consigo Vem me desistir 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 Toma um pôr em casa com uma balança E eu não vou abrir a luz para Tiva de tinta e da môndula E eu não vou abrir a luz para cima lá Toma um pôr em casa com uma balança E eu não vou abrir a vida Que está cansada aí E eu não vou abrir a luz E eu não vou abrir a luz E eu não vou abrir a luz E pôr em cima de mim E pôr na casa com uma chandante Mas como eu não tenho ninguém Eu não é uma vida assim, não, não Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um chão bom pra mim Do meu jeito assim Que até aqui eu vim ver Um chão bom pra mim Minha gente que gostou dá um grito aí Um chão bom pra mim Um chão bom pra mim